É, acho que eu terminei de gravar aqui, né, tudo certo, editei os vídeos também, tudo certinho aqui. Acho que eu vou tomar meu café da manhã, né, tô numa fome, cara, mas beleza, vambora, é, saiu um pouco desse PC, tô meio viciado nisso, mano, mas beleza, cadê o resto do pessoal, hein, será que tem alguém assistindo um filme aqui na sala de cinema, vamos ver, não, ninguém, no escritório tem alguém? Também não, tá, deixa eu ver aqui se tem alguém nos quartos, aqui no terceiro andar não tem ninguém não, o Rafael não tá aqui, o Matheus deve estar no quarto dele. Ah, sabia, e aí, cara? E aí? Bora. Tava aqui meditando aqui, bora. Vá lá pra baixo, vá lá. Bora lá, bora lá. Eu terminei de gravar já, você já gravou hoje também, né, eu te vi lá na sala dos computadores lá gravando. Hoje eu já gravei. Eu também, mas tem que ver, vamos ver se a gente acha o Rafael, né, porque o Gabriel Reyes tinha dado um aviso que é pra gente gravar bastante. Já procurou lá embaixo? Não, só no terceiro andar e nesse aqui, nesse aqui não tá também? Nesse quarto que acho que não vai ter ninguém, né? Vamos lá. Exato, vambora, vambora pro primeiro andar. Isso aí, vambora. Olha eles aqui. Ah, já achei, Rafael. E aí, beleza? Viu o Gabriel? O Gabriel Reyes em algum lugar aí? Ah, não sei não, parece que ele tá lá atrás, não sei. No quintal? Ele deve estar lá. É, acho que ele tá. Vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Ah, e aí, Gabriel? Oi. Só curtindo aí, cara. Vocês estão... Só curtindo. Eu não bebo, não. Ah, eu... Nem eu. Não sou muito chegado, não. Beleza. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, parece que tem uma campainha tocando. Será que é na casa ali do vizinho ou é que... Não sei não, é melhor dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos lá. Ele já chegou, é. Nem vi. Esse que é o cachorro do Gabriel Reyes? Esse é meu cachorrinho. O nome dele é Jay. Jake. Beleza. Jake, acho que parece o nome de vilão isso aí, cara. Aham. Mas beleza. Tá, vamos lá ver quem chegou aí. Será que é aqui ou é a casa do vizinho? Vamos lá, ô, Rafael. Ai, meu Deus. Tem uma menina aqui, gente. Quem é, quem é? Filha. Sua filha? Sim. Cadê? Ah, você tinha avisado a gente, né? Ai, gente, finalmente eu cheguei. Seja muito bem-vinda. É, bem-vindo. Ah, obrigada. Eu tava procurando aqui, ó. Até me perdi. Mas finalmente achei aqui. Filha, me dá um abraço aqui. Tanto tempo que eu não te vejo, cara. Ah, sim. Tanto tempo. Vamos, vamos. Vamos entrar, gente. Vamos entrar. Vamos embora, vamos embora. Bem que você tinha avisado, né, ô Gabriel? Você falou ontem pra gente. Beleza, bora entrar todo mundo, então. Cadê o Rafael? Ele sumiu, cara? Gente, eu vou ficar aqui em cima um pouquinho no meu quarto e eu já desço aí. Chama o Rafael pra contar pra ele a novidade aí. Acho que ele tá aí embaixo. Aqui em cima eu não tô vendo ninguém, não. Eu não tô vendo ele aqui, não. É mesmo, você não falou seu nome ainda. Ah, meu nome é Nathalie. Você deve ser o Gabriel, né? É, isso aí. Os dois é que tá a casa, né? O mesmo nome. Ah, sim. Meu pai falou super bem de você. Ele me contou várias coisas da casa. Sim, sim. A gente chegou nessa casa aqui há poucos dias. É uma casa bem grande, né? Tava até me perdendo aqui nos últimos dias aqui. Sim, sim. Eu quero conhecer você e também a casa. Hein, filha. Aqui embaixo é como você já viu, é a cozinha. E lá atrás tá o Jake. Lembra que você não viu aí? Ah, eu lembro do Jake. Tá, vamos lá. Hum, achamos sumido. Ô, Gabriel. Fala. Bom, cara, você perdeu as notícias. Essa aí é a filha do Gabriel Reis. Sério? Sim. Então vamos lá, cara. Melhor a gente mostrar a casa nova aí. É. Aqui atrás é seu quarto. Fazer um tour pela casa nova. Ó, meu quarto. Nossa, você já tá me hit, mano. Bem que você falou, né, o Gabriel Reis, desse quarto aqui, aquele primeiro dia. Sim, sim. Ó, gostei. Tem até a janela aqui. É, tem uma lista. Aqui é o banheiro, ó. Mostra aí pra ela, pessoal, o banheiro. É um dos melhores banheiros aí da casa. E aqui pra cá tem os outros quartos do pessoal. Olha, filha, no seu quarto não tem banheiro, mas se você quiser ficar no quarto do pai, você pode ficar. Mas tem o terceiro andar ainda que é muito interessante. Aqui tem o melhor lugar da casa. Exato. Um dos melhores. Não, a piscina também é bem legal, né? A área de lazer lá embaixo. Aqui é os estúdios, ó. Deixa o melhor pro final. Mas eu tô vendo que tem bastante coisa legal aqui nessa mansão. Então, essa aqui é a área de gravação, né? Você não deve conhecer muito que eu sou novo. Era de gravação? Ah, gostei. É, quiser gravar vídeo de... A gente tava de gravação, meu quarto? Sim, que a gente grava vídeo de jogos e tudo mais. E é a sala de cinema. Pode entrar aí, a sala de cinema. Sim, a sala de cinema. É a sala de cinema? Os melhores lugares aqui. Aliás, a gente assistiu um filme aqui, né? Esses dias aí atrás, né? É, foi o filme do Coringa e o do Vingadores. É, muito top, mano. Nossa, da hora. Vocês já usaram pra sala de cinema? Já. Sim, sim. A gente usou esses dias na minha chegada. A gente viu um filme do Coringa e do Vingadores. Vamo lá na sala pra não falar. Vamo lá, vamo lá. Aliás, tá chovendo todo dia, cara. Que estranho. Eu vi que vai chover bastante esses últimos dias. É, eu nem tô ligado na previsão do tempo. É, tempo de verão. Verão é sempre assim. De dia faz sol e de chove. É, por causa do calor. É. É, o clima do tempo tá bem doidão. Me fala sobre lá no... Como tá lá no Canadá? É bem frio lá? Sim, é muito frio. A temperatura... A maioria das vezes é abaixo de zero. Eu tava até com saudade do calor aqui do Brasil. É, aqui é bem calor. Cadê o... O Rafael? O Rafael? Acho que ele ficou lá em cima. Rafael, desce aí. A gente precisa falar com você. Caraca, ele foi lá na fora. E aí, Rafael? Você foi comprar alguma coisa? Sim, sim. Comprei um negócio ali. Molhou? Uhum. Tá chovendo muito. Gente, eu vou dar um aviso pra vocês. É... A minha filha veio... Não... Veio por um propósito também. É que... Como ela sabe, eu viajo muito. Porque, como vocês não sabem, eu tenho uma empresa. Eu viajo demais. Então, tem aquela coisa de investidores, essas coisas. Reuniões em outros países. E vai ter alguns dias que eu não vou ficar aqui. Eu preciso de alguém comandando a casa. Tá ok? Indo pras reuniões. Pagando o aluguel da casa. E tal. Por isso, eu vou deixar a minha filha no controle da... Entendeu? Aham. Entendi. Então, quando eu não estiver aqui... Só pra... Administrar as coisas? Sim. Só pra administrar, porque... Minha filha, ela... Então, eu vou deixar ela aqui no controle de vocês. Mas, agora, eu tenho que sair urgente. Filha, se você quiser, você pode dormir lá no meu quarto, tá? Beijo a vocês, tá? Beijo. Beleza. Tchau, tchau. Então, galera, vamos aproveitar e usar a sala de cinema, né? Um dos melhores lugares que dá a casa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Bora, vamos lá, então. Mas é bem interessante. É, agora é padrão. Olha, já vou falar, né? A gente tem que votar num filme aí. Quem escolher, a maioria vence. Vamos ver Jumanjo, o novo que saiu? Ah, pode ser. Eu voto nesse. Olha, eu porque chegou vários filmes. Ela também. É, tá. Vamos lá, a gente escolhe lá. Vamos embora, vamos embora. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti